E aí galera, beleza? Vem no canal e bom galera, hoje eu tô aqui pra falar pra vocês o seguinte mano O canal vai voltar na ativa como? Brabíssimo, mas eu preciso da ajuda de vocês mano Vai ter vida do crime, vai ter outros jogos, vai ter um bagulho louco mano O que eu peço pra vocês mano? Bom, como vocês sabem, Icecraft é uma plataforma de live né mano Pra quem não sabe, baixe no celular e me segue lá mano, gaúcho, vai tá aí o link, o primeiro link da descrição Eu gravei esse vida do crime com o vovô mano, vovô do crime ficou top mano, vocês vão ver Bom, o que eu pretendo falar pra vocês mano, quem curte o vida do crime mano, não pula essa parte que o bagulho vai ser louco Quem curte essa parada do vida do crime, o que que é o seguinte mano, eu vou tá gravando ao vivo mano Ao vivo vida do crime mano, como assim? Como assim ao vivo? Bom, vocês vão ter que, tipo assim mano, quem me segue lá vai ver o que eu vou fazer no vídeo mano Tipo assim, é só entrar na Steamcraft e me seguir, eu vou tá gravando vida do crime ao vivo, tô ligado mano? O bagulho vai ser louco mano, então eu aconto com o apoio de vocês, o que que eu quero pra mim saber que você vai lá na Steamcraft Pra ver os vida do crime gravado ao vivo, como? Você vai ter que deixar o like pra mim nesse vídeo E escrever hashtag eu vou, ou hashtag eu mano, nos comentários, que eu vou tá muito gratificante e vou saber mano Porque o bagulho vai ser louco lá na Steamcraft né, vocês tão ligado que os vida do crime fica emocionante Então mano, eu peço pra vocês isso aí mano, e segue o Vovô Gamer Underline Oficial no Instagram mano Me ajudou a fazer o vídeo, vai tá comparecendo aí todos os vídeos, eu e vovô, playboy Mano, então é o seguinte mano, segue nós lá na Steamcraft, primeiro link E eu vou ter que, tipo assim mano, o horário que eu vou gravar, o horário que eu vou fazer a live Eu vou postar esse, eu vou postar um vídeo aqui no canal de aviso Sempre antes de eu abrir a live Exemplo assim, chamada Vida do Crime Que Deus, vocês vão saber que eu vou tá abrindo a live pra gravar o Vida do Crime Cês tão ligado né mano, então eu conto com o apoio de você rapaziada Eu conto com o apoio de você, cês vão ter que me ajudar né, cês querem o Vida do Crime Então mano, muito obrigado e é nóis mano, partiu pra mais uma caminhada Fui Eu não sei, eu sei aqui fora Essas escadas quebra com a gente mano, deixa eu ver meu carro tá ali cara Putz eu, agora que eu lembrei mano, deixei o celular dentro do carro cara Deixa eu abrir a porta do carro aqui Deixa eu pegar o celular aqui, pra que ele tá tocando Alô Alô Alô, quem é? Alô, é Gaúcho Quem é que tá falando? Gaúcho aqui, aqui é o vovô do crime Gaúcho Vovô do crime mano Me enrolei Qual é meu vovô? É, desenrolei seu contato aí com o cho... com... Com quem pô? Com o Playboy? Com o Playboy Ah, tô ligado mano, aí ele tá sumindo pô, como é que ele... como é que tu conseguiu meu número com ele mano? Então, ele tá de férias aí Ah mano, é por isso que eu não encontrei ele véi É, eu tô precisando de uma missão aí, ele falou, um rapaz de confiança aí, um... falou em mim, citou você ó Hum, tô ligado mano Tô com uma missão aí, aí Aí, depende da missão pô, né, pode desenrolar, tu tá onde? Que eu não gosto de desenrolar por telefone não Na favela, já ouvi falar na favela do Campinho Já, já, pô Pode vir aqui na favela, na mansão principal É a minha Aquela do Campinho? É, do canto do campo Beleza, avisa rapaziada aí que eu vou tá chegando aí com o Jeta Branco, mano Tá, beleza Beleza Eu vou avisar, eu tô no seu aguardo Beleza, tô desenrolando pra ir, mano Alô Valeu Caraca, vovô do crime, mano Qual é, mano? Deixa eu até guardar minha pistola aqui, mano Deixa eu entrar no carro Nunca ouvi falar nesse cara, mano Playboy nunca comentou, mano Pô, aí é complicado, hein, mano Mas vamos lá, vamos lá ver qual é o do serviço, mano Tô aqui com esse carro roubado, mano Ô, tiozão, tá maluco, mano? Tô com esse carro roubado, mano? Mas é, o bagulho é louco, mano Quando é, não tem desenrolo, não, mano O bagulho é papum e piruleta, mano Fica parado em si, não, mano Tá maluco, tio Vovô do crime, mano Não tô lembrado desse cara, não, mano Qual é, velho? Nunca ouvi falar Será que ele é novo, mano? Nem na cidade, velho? Bom, vou chegar lá na favela, mano Como? Vou procurar a casa dele Eu sei que ele é um dos grandão ali da favela, mano Então, mano, esse maluco aí deve ter como? As granas cheias do dinheiro, mano Vamos chegar ali E vamos desenrolar com ele Que é o seguinte, o bagulho é louco, hein, mano Mas estamos chegando aqui na favela Eu vou chegar como? Aqui por trás, mano Olha o carrinho da gatonete, mano Tá maluco Nossa, esse jetão roubado anda muito, mano Que é isso, irmão? Bom, vou chegar aqui por trás Pô, mano Aqui pela escada, né, mano Vou deixar o carro parado aqui no estacionamento Bom, tem que ficar ligado Não sei se ele avisou os caras, mano Vou chegar aqui, mano Deixa eu descer Ah, qual é, mano? E aí, mano Eu sei que ele mora ali em cima no campo Que ele falou, mano Então deve ser na principal, mano Tô com a pistola aqui na cintura Pra ficar tranquilão Os moradores aí Tudo me olhando Pô, mano Isso tá maluco, velho Bom, eu acho que é aqui, mano Que ele mora, mano Sei não, hein, mano Qual é, velho Ah, tô vendo um carro ali Uma ponte do carro, mano Isso aqui é nessa cara O que é isso? Opa Opa, fala aí Fala aí, tu que é o vovô do crime? Isso, sou eu mesmo Aham E você, quem é você? Eu sou o gaúcho, mano Sou o gaúcho, pô Caraca, o maluco Tem um Mustang GT, cara Chega pra cá, pô Chega pra cá pra nós desenrolar Tô indo aí desenrolar um papo com você Fala tu, o que que tu queria? E aí, fala tu Gostou do meu carro? Eu vi você olhando pra ele O bagulho é... A firma é forte mesmo, hein, mano? É, a firma, a empresa tá bem Tá bem mesmo Ó Oi Vamos lá, que eu não gosto de ficar conversando muito não Viu-se? Tô ligado Tô com a missão aí Coisa rápida E lá na favela, lá embaixo, lá Só buscar Buscar uma vaga lá É, aquela mesmo Pô, cara Deixa eu falar pra tu, mano Tem uns caras lá, mano Que eu tô querendo erguer na bala, mano Que eu já tô com raiva daqueles caras, mano Olha Gaúcho, é o seguinte Você trazendo a minha van com conteúdo intacto Pode fazer o que você quiser, viu? Tô ligado Não tem problema, não Só que é o seguinte Você sabe que os caras são fortemente armados E eu tô como? Ó, vou te mostrar, pô Posso pegar? Tô só com a pistolinha aqui, ó, mano A ponta não Porque ele sabe que tem uns meninos por aí, né? Tô ligado Tô só com a pistolinha Então, mano Sei lá Tu tem alguma coisa aí? Um fuzil? Tem Tem umas arminhas aí Tá, tá onde? Tá precisando mesmo Tá no porta mais alojada do carro Tô precisando, cara Tô precisando Quando você entrar dentro Quando você passar ali no carro Você já pega Tô ligado Dirija lá Fica à vontade Entra lá e já pega o trem lá embaixo Ah, eu fico emocionado, pô Deixa eu pegar aqui Deixa eu abrir a porta Deixa eu pegar aqui Aí, aí Peguei aqui Peguei uma K47 aqui, mano Bagulho é muito Tá, beleza Aí, então vamos partir pra lá Vai, então vamos Vamos Pô, mano Satisfação Deixa eu dirigir, mano Só deixa eu baixar os vidros aqui Aí é melhor, pô Por ano que dá pra mim sair Pra trás ou pra frente, mano? Pela frente aí Pode ir Então deixa eu ir Cuidado aí, morador Só não arranha meu carro Você sabe, né? Pô, tranquilo Não sei se vai passar ali, hein, mano Passa Será que vai passar aqui? Passa Só fica à vontade Deixa eu passar aqui Bem devagarzinho, mano Aqui foi Aqui foi Isso Vai embora, né? Esse aqui se enroscar O negócio é brinquedo É caro, hein, mano É, esse daqui não é barato não, viu? Sim, sim Eu vou sair por aqui Dá pra cortar aqui na grama, né, mano? Dá Fica à vontade Aí, deixa eu falar pra tu Eu já tô com vontade, cara De amassar aqueles malucos, cara Que nem eu falei pra tu, cara Eu tô de saco cheio já, cara Olha, gaúcho É o jeito que eu falei, viu? Trazendo, nós trazendo conteúdo inteiro É o que importa Mas essa van tá o quê? Cheia de entorpecente Ou tá cheio de arma? Olha, é o seguinte Tem uns armamentos nela E vai vir outras coisas também de brinco Que eu tô contato aqui Falou que ia vir uma Tinha umas vexas Uma cocaína Entendeu? Entendi, pô Só que eu não tô muito confiando nele, não Mas vamos ver o que acontece, né? Ah, vamos ver, vamos ver Não custa nada Não custa nada arriscar, né, pô? Pois é Vamos ter que chegar lá Passar visão nos caras Vamos pegar a rodovia Vou por aqui Não vou pela rodovia Porque é o seguinte A rodovia eu fiquei sabendo Que tem bastante blitz dos caras Os caras tão pesados É, então Os homens tão bravos, viu? Tem que pegar já essa semana Sim, sim Tem que ir sempre Bom, aquele carro lá Aquele carro que eu cheguei ali É... É carro roubado, pô Tem problema não Os meninos lá Dá um jeito Eu deixei lá embaixo No estacionamento Trancado, pô Mas o problema é que... Não, a polícia não sobe lá não Pode ficar tranquilo, meu filho Tranquilo, pô Tranquilo Eu pra mim Melhor Se eles vão subir Agora você tá bravo, hein, mano Os mustangão Bagulho tá nervoso Tô nada, meu filho Trabalhando demais, viu? Ah, eu entendo como é que é E assim Falando nisso O negócio é... É assim mesmo, mano O negócio é Quanto mais trabalhar Mais vem É Você vai trabalhar aí, ó Por enquanto Que o Playboy tá fora aí Viajando O Playboy foi pra onde? Tu sabe, pô Rapaz Ele falou pra mim Que ia pegar uma praia Um surfar Aprender surfar Lá no Havaí Pô, Playboy Aprender surfar, cara Pois é, cê viu? O Playboy tá de sacanagem Comigo, mano Vai devagar Ele tá chegando, viu? Vou devagar Vou devagar Tem que ficar sempre atividade Não tem ninguém seguindo nós Ah, eu tô olhando Vamos já Nossa, esse tetão solar, mano Que isso, mano Agora que eu ouvi O bagulho é panorâmico Panorâmico É aqui, né? É aqui, né? É aqui, é aqui É aqui, calma aí Cuidado, viu? Calma aí Deixa eu chegar aqui Vamos fazer o seguinte Eu não vou pra lá, não Mas eu vou pegar Vamos por trás Vamos por trás da ponta Sim Vamos deixar o carro parado aqui, ó Vou deixar bem pra frente Entre o carro Pra ninguém ver, né? Vou deixar aqui, ó Vou tentar colocar aqui, ó Já manobra ele Isso Bota de fuga, né? Eita Pegou embaixo o carro Dá pra sair É, porque ele é baixo Não tem problema, não Caraca, aí o seguinte Vamos, vamos pegar por aqui Vem, vem Vamos Eita, eita Tem uns carinha lá Cuidado aí, pô Cuidado, pô Cadê tu? Não, tô de boa Tô atrás de você Vem descendo Vem descendo aqui Nós tem que passar aqui Nós tem que passar aqui Na atividade, cara Os malucos lá Vamos passar a nado, pô Vamos, vamos Calma aí Tá, o corredeiro tá forte, hein É isso, cara Cara de moto Tô cara de moto Cuidado, cuidado, cuidado Calma aí, calma aí Chega aí Cadê tu? Cadê tu? Tô atrás de você Vem agachadinho, pô Deixa eu passar Passa aí Passa correndo aí Passa correndo aí Caraca, os caras Tão brabo mesmo, hein Se viu que tão cercando tudo aí O que é isso, cara Não precisa disso, não Eu sei que tem uma usina Meu informante falou Que não tava com tanta gente assim, não Viu? Que era pouco O que que aconteceu? Será que vazou alguma coisa Que a gente tava vindo? É, pode ser Pode ser Pô, esse bagulho de telefone Eu nunca fui afim, não Antes de ficar conversando, cara Aí, tem uma casa aqui Vamos passar o pente fino aqui Nessa casa aqui Vamos dar uma olhada Porque aí a gente já fica Meio que aqui amucadão, né Vamos sempre chegar aqui Olhando os bagulho Entra agachadinho Mirandinho Ó, aqui não tem nada, cara Não tem nada Casa aqui tá limpa, cara Casa tá limpa Aí o seguinte Casa tá mec, viu? Deixa eu falar pra tu E tu sabe onde é que é Esse bagulho aí Da van E onde é que é A localização dela Ou não tá sabendo de nada? Olha o meu informante Que já falou Que era lá na Sabe aquela make praça aí Da favela Uma pracinha que tem? Sim, sim Chega aí, chega aí Vamos ficar agachadinho Informante falou que era lá, viu? Sim, sim Então é o seguinte, cara Vamos fazer o seguinte Tu trouxe o radinho Que eu falei pra tu, né? Trouxe Vamos fazer o seguinte Tu fica aí Eu vou indo Eu vou indo por trás Tu vai pela frente E vamos se comunicando Pelo radinho Tranquilo? Beleza Tranquilo Vai lá Comunica Comunica Se vai atirar Comunica Entendeu? Eu vou Sim, fechou Deixa eu ver se eu pulo aqui Que bagulho aqui é alto Caramba Deixa eu pular aqui Tá no escuta aí? Tá no escuta? Tô, tô, tô Fica agachadinho Que o negócio vai ficar louco daqui a pouco, hein, mano Tô escutando barulho de casa Tô desconfiado que tem alguém aqui, cara Tá, eu tô indo Tá limpo aí pela frente? Aqui tá limpo Eita, pedo Eu subi numa casa aqui Deixa eu olhar aqui Isso tá tudo mech, mano Deixa eu olhar pra baixo, cara Caraca, eu consigo ver tudo, cara Olha, Gaúcho Tem um carro passando na sua direção aí, viu? Tô, tô, tô olhando Na rua, na rua Tô olhando Cuidado, meu filho Tô olhando pra ver se tem alguma coisa, cara Até agora eu não vi a van, não, hein, mano Até agora eu não vi a van, não, cara Putz Deixa eu ver aqui Eu vou tentar descer aqui pela quadra, cara Deixa eu ver se agora eu consigo pular aqui nesse barraco Deixa eu ver Caraca, os caras botam o bagulho ali liso, mano Em cima dos barracos, mano Caraca, deixa eu ir agachadinho, tio Tá maluco, mano Ué, vou botar no escuta aí, pô Tô na escuta, tô na escuta Se liga, se liga Tô bem próximo Tá, praça aqui Eu tô vendo uma vó lá, mano Tô próximo, tô próximo Só que não peguei visão dela ainda, não Tô vendo uma vó vermelha Qual é a cor que tu falou? Preta, mano É preta, pô Peraí, peraí, Gaúcho Tem barulho aqui perto de mim Peraí, peraí Relaxa, pô, relaxa É moto, é moto Pera, peraí Cuida aí, não atira não, mano Passou um cara no jet ski, Gaúcho E uns motoqueiros, Gaúcho Buzinando Jet ski, mano Tá vendo, tá vendo Um cara com um carro Com um jet ski Deixa eu ver Tô escutando ele passar, mano Mas não vi ele passar, não Cuidado, cuidado Deixa eu descer mais pra baixo aqui, mano Eita, pia É muito, Gaúcho Passou muito, viu Deixa eu pular esse barraco aqui Deixa eu ver aqui, mano Aqui eu consigo ter a visão da rua ali Da lombada, mano Deixa eu ver lá pro fundo lá Não posso ficar muito levantado também Assim não, mano O bagulho é complicado, mano Pô, seguinte Tá na visão da van aí, Gaúcho Tô, tô, tô vendo a van, mano Tô vendo a van Eu não consigo Tô vendo ela ainda, não Aí, o seguinte Deixa eu falar pra tu Tô agachadinho aqui no barraco, mano E vamos, então, mano Esperar anoitecer Vamos esperar anoitecer Que o bagulho vai secou, mano Vai invadir esse bagulho aí de noite, mano Tá ligado? Sim, sim Tô, tô, tô ouvindo Eu vou tentar voltar lá pro teu carro Vamos mucar ele em algum lugar E vamos ficar esperando a noite cair, mano A noite tá quase caindo Vamos esperar mais umas quatro horinhas aí Que o bagulho vai ficar meca Tá ligado, vovô? Beleza, beleza Beleza, tio Beleza Caraca, eu vou pular nessa casa aqui Vovô tá com atividade, hein Deixa eu ver se eu subo aqui Tem que subir como, mano Calada, pô Calada Deixa eu voltar lá O bagulho é beireita, mano Vou voltar lá